Bagassou o K40s, agora o... E aí galera, só de boa, estou aqui mais uma vez com os comparativos entre Galaxy A01 e Galaxy A10. Quem se sai melhor no Free Fire, galera? Isso é o que nós vamos ver agora. Vou botar os dois aparelhos no suporte ali. Olha aqui galera, a memória aparece na tela aí, ó. Os dois tem 2 GB de RAM, ou a memória livre. O A10 só está com 400, porque ele tem mais aplicativo instalado, tá vendo? Já o A01 não tem quase nada. E bora ver quem vai ganhar o teste, beleza? Vou botar os aparelhos ali e bora lá. Bora lá galera, os aparelhos já estão aqui, ó. No jeito, vou clicar nos dois ao mesmo tempo, ó. 1, 2, 3. O A01 abre primeiro, parece, né galera? Lembrando que o A10, o A10 normal está com o Android 9 e esse aqui está com o Android 10, o A01. Olha o A10, virou o jogo, galera. Está carregando primeiro, não é possível, né? E ele está cheio de aplicativo ainda, né galera? O A01 não tem nada. Está aqui, a A10 entrou, A01, um milésimo atrás. Bora lá galera, eu vou mostrar, eu vou ativar todas as configurações aqui, ó. Vou ativar Ultra, Brilho, Alta Resolução, Sombra e tudo ativado. Lembrando que os dois estão com o DP. Não, nenhum está com o DPI, galera. Deixa eu chamar o outro ali, ó. Bora lá galera, bora ver quem vai entrar primeiro no jogo. Gol. Olha, a A01 carregou o primeiro agora. Isso, essa parte eu vou acelerar, já vou direto para o avião para nós logo para o teste, sem enrolação, beleza? A01, entrou no avião primeiro. O A10, logo após. De onde eu vou estar pulando aqui? A01, entrou no avião primeiro. Bora lá galera, já estou com o 2 aqui no local que nós vamos fazer o teste. Vou começar com o A10, ó galera. Vou baixar o volume ali do A01. Tomara que não chegue ninguém aqui, pessoal. Se chegar eu estou vascado. Estarei mostrando o que é o A10. Ó galera, nossa mano, impossível de jogar só na... Olha a sombra galera, tem celular que tem a sombra mais renderizada, né? Mais real. Tem uns que nem aparece sombra direito. Galera. É, agora eu dei uma estabilizada. Olha a pranchinha. Pranchinha é uma boa para eu testar aqui, ó. Só para ver galera, qual é o melhor dos dois? A10 ou a01? É, está pesado galera. Não dá para jogar desse jeito. Vou jogar a pranchinha para essa mulher aqui. Baixar o volume. E pegar o A01. Galaxy A01. Quase caiu no chão e já ia perder o X1. Bora lá. É, meu parceiro. A01. É outra história, meu amigo. Olha isso. Deixa eu ativar a pranchinha. É galera, já de cara já deu de ver com o A01. Bagassou o K40S. Agora o... O A10 também apanhou dele galera. Quem é que vai bater no A01? Será que o A20 bate? Pena que eu não estou com o A20 galera. Se não ia fazer... Ah, vou testar contra o G8 Play. Aí que não ganha mesmo. Aí galera, dá para jogar com o Sombro. Agora olha o A10. Eu tenho que atirar lá na 1000. Olha. Até que está de boa, né? Mas está bem mais lento. Não, é porque eu mudo quando eu estou com... Dá para ver no chão aqui, ó. Ele travando. Uhum. O teu está cheio de coisa também, né? Mas... Tem essa. Eu vou deixar os dois correndo aqui galera. Só para vocês terem uma noção. É o melhor. Um do lado do outro. Deixar o som só de um. Só do A10. Eu já inverti as coisas. Esse aqui que era para cá. Esse aqui que era para cá. Two. Então o que aqui é... Coisado. Espera aí. Qual que está a melhor A10 para tu? Esse aqui é a 10 gramas sim, né? Não é que ali está mais... Deu uma congelada ali mais cedo da internet, né? O bichinho ganhou, velho. Você ainda me envergou. Olha o colega. Tá bom, caramba. Tá bom, me envergou demais. Até aí galera. Esse foi o comparativo. Espero que você tenha gostado. Fui, falou. Até o próximo vídeo.